Escreve New Civic. Melhor, coloca New Civic, o grande campeão. Assim? Uhum. Disque IPVA, banco em couro. Peraí. E emplacamento grátis. Aumenta mais o grátis. Ok. Tem mais, piloto automático de série. Calma. E novas cores. Dá pra deixar mais colorido? Não. Então aumenta o carro. Não cabe, com esse monte de vantagens. Então deixa só o carro. Aumenta mais. New Civic 2009. Tantas vantagens que quase nem couberam em um comercial. Uma exclusividade Massaro. Uma exclusividade Massaro.